São dois povos irmãos Vou lançar velas ao vento Na esperança de encontrar Outro mundo, outro lugar Cruz no peito das marés Ventos de sonhos, de encantar Velas de Cristo, de alimar Saudade, saudade De abraçar o mar que nos rodeia Saudade, saudade Das lágrimas de sol em português Unidos pelos ventos Sonhando navegar Cruz ao vento das marés Na fé dessas galés Na fé Deus nos perdoe No fardo Deus nos abençoe Espadas e velas Setas ao vento Marinheiros de alto mar Sanque de Cristo Do amor Derramado na cruz Arder Setas voando Contra as velas Que juramos Que juramos defender Saudade, saudade Saudade De abraçar o mar que nos rodeia Saudade, saudade Saudade Das lágrimas de sol em português Saudade, saudade De abraçar o mar que nos rodeia Saudade, saudade Das lágrimas de sol em português São dois povos irmãos Unidos pelos ventos Unidos pelos ventos Por correntes e marés Que nos fazem navegar Unidos por um sonho Unidos nas palavras Força, velas ao vento Na esperança de encontrar Outro mundo, outro lugar Cruz no peito das marés Dizem bom dia em português Em melodias de ala e mar Cantam sonhos, emoções Cantam poemas e ramões Feliz Regina é emoção Tom Jobim é a canção Saudade, saudade Saudade, saudade De abraçar o mar que nos rodeia Saudade, saudade Das lágrimas de sol em português Saudade, saudade Saudade, saudade De abraçar o mar que nos rodeia Saudade, saudade Das lágrimas de sol em português